Falar hoje de sonoridade e precisão dos acordes. Sem uma boa sonoridade dos acordes, é impossível que você tenha uma boa execução prática no seu instrumento. Assim como também sem uma boa precisão na montagem dos acordes, você também não consegue ter um desenvolvimento do seu instrumento. Qual o seu foco no instrumento? Qual o foco de quem está aprendendo? Você pegou a Cavaca agora e iniciou, está galgando ali o caminho para chegar aonde? A tocar músicas. Tocar as músicas é o foco, é o objetivo principal. Você colocar uma palhetada e conseguir tocar as músicas. Mas nesse caminho que você vai seguindo, tem todo um passo a passo, tem todo um cronograma, tem tudo aquilo que você precisa fazer, que você precisa seguir para poder alcançar esse resultado. E a sonoridade e a precisão dos acordes faz parte desse percurso. O que seria uma boa sonoridade dos acordes? Som limpo e nítido. Precisão. A montagem dele ser bem firme. Você precisa. Os dedos chegando junto. Qualidade e precisão. Justamente isso aqui que você precisa. Sim, isso aqui não funciona. Só que nós vamos se atentar hoje, como todas as lives, nos detalhes que fazem isso acontecer. Tudo é feito de detalhe. O passo a passo é importante você seguir, se atentar aos detalhes. É o detalhe que faz você obter a qualidade. Se você pular os detalhes, se fizer de qualquer jeito, não funciona. Então, frisando. Sem uma boa sonoridade de acordes, sem precisão na montagem dos acordes, assim como as trocas. Para você ter uma boa troca entre acordes, que é isso aqui. Para você ter essa precisão na troca dos acordes, primeiro você tem que ter uma precisão na montagem do acorde individual. Não é verdade? Então, o que você precisaria inicialmente é o seguinte. O primeiro treino que você faz é de forma individual no seu instrumento. Como assim? Você vai treinar individualmente as notas, individualmente os acordes. Depois você vai começar a juntar dupla de acordes, sequências quadradas, sequências completas. Então, é do individual. O detalhe do individual que vai te trazer a precisão e a qualidade do som. Então, a primeira coisa. Para você ter uma boa qualidade sonora no seu acorde, você tem que se atentar e lembrar que o acorde é composto por notas. Nota, vamos refrescar a memória. Nota é o som emitido individualmente. Se eu pegar aqui essas cordas soltas do cavaquinho, que é a afinação. Ré, si, sol, ré. Nota de ré, nota de si, nota de sol, nota de ré. Se eu tocar aqui, essa corda solta, eu estou emitindo uma nota de ré. Aqui, eu estou tocando uma nota de si. Aqui, uma nota de sol. Aqui, uma nota de ré também. Ré prima, ré bordão. Ré aguda, ré grave. Agora, se eu bater... Essa aqui é uma nota de ré. Agora, se eu fizer assim, se eu tocar todas essas cordas soltas, eu já não estou fazendo mais uma nota. Eu estou fazendo um acorde. Porque o acorde é um conjunto de notas tocadas simultaneamente. E que acorde é isso aqui? É um acorde de sol. Essas cordas soltas do instrumento é um acorde de sol. Se você não sabe, o seu instrumento é afinado em sol. Então, você tocando aqui, eu estou fazendo sol. Quem nunca ouviu isso aqui? Si É um cacique de ramos Porque é um sol. É a mesma coisa que isso aqui. Olha lá. Si É um cacique de ramos Só que eu fiz esse sol aqui, com as cordas soltas e colocando aqui as tensões. Pegou essa aí? Então, nota, sol tocado individualmente. Acorde, notas tocadas simultaneamente. Nota de ré Acorde de ré Nota de si Acorde de si Nota de sol Acorde de sol Beleza? Então, você já entendeu que as notas compõem o acorde. Então, o primeiro cuidado que você tem que ter É a boa sonoridade das notas que compõem o acorde. Como assim? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui de um acorde de ré maior. Então, você tendo a ciência que esse ré maior é composto por tríades, notas, tríades, primeira, terça e quinta, que eu já falei em outras lives, Você vai fazer o quê? Para eu saber se esse acorde está pronto para me tocar, eu tenho que bater nota por nota desse acorde e ver se ele está com uma boa sonoridade das notas. Se ele está com uma boa sonoridade de cada nota. Por quê? Nós precisamos comprimir cada nota com um dedo, não é verdade? E já entra uma problemática aqui no seguinte, que quem está iniciando tem dificuldade com o dedo 4, dedo 3. Todos os dedos, na verdade, mas o dedo 4, dedo 3, principalmente o 4, é considerado o dedo mais fraco. E o aluno, o iniciante, tem essa dificuldade de estar tirando um bom som da nota com esse dedo. Então, você tem que bater nota por nota para ver se você está conseguindo atingir o som adequado daquela nota para ele reproduzir o som do acorde. Então, não adianta, de repente, estar o dedo 1 e o dedo 2, a nota do dedo 1 e a nota do dedo 2 que você está pressionando, está com uma boa sonoridade. E, de repente, o 3 e o 4, ruim. Aí vai ficar assim. Entende? Então, o primeiro trabalho que você tem que fazer de um acorde é bater nota por nota dele. Você vai montar o acorde seguindo lá o bracinho, o dicionário de acorde. Botei o dedo 1, bati. Botei o dedo 2, bati. Botei o dedo 3, bati. 4, bati. Aí, o que você vai fazer? Montou o acorde, você vai bater de baixo para cima, nota por nota. Duas vezes. Aqui o som está perfeito, correto? Mas vamos supor que tivesse um problema aqui no meio do caminho. Estou com notas abafadas aqui. O que você vai fazer? Você vai ajeitar primeiramente o dedo. Às vezes, é só a postura do dedo. Lembrando, o seu dedo polegar aqui não pode estar muito para cima, nem dobrado aqui em cima. Isso dificulta a sua montagem do acorde. Como assim? Porque as notas que você comprime aqui do acorde, você precisa usar o seu dedo frontalmente. A falange do dedo, que é a ponta do dedo, ela tem que estar frontalmente para a escala do seu instrumento. É isso que vai fazer você reproduzir o som. Lembrando, você toca entre os trastes. Esses ferrinhos aqui são chamados trastes. E entre esses trastes forma a escala. Então, você tem que apertar centralizado aqui, entre os trastes, no meio da escala. Nunca em cima do traste, que não vai sair som bom. E dedo frontalmente. Falange dos dedos. Baixou o dedão. Observa, se você fizer assim, espalmado, você fica num ângulo muito ruim. Até depois você fazer troca de acordes. Você fica com mais dificuldade. Então, você baixando o dedão, olha o que acontece. Automaticamente, seus dedos vão projetar para frente. Vão ficar frontalmente assim, para a escala do instrumento. Então, o primeiro passo é esse. Identificar o erro da sonoridade do acorde. Se eu tenho uma problemática aqui na nota de Lá. No caso, falando aqui do acorde de Ré. Que nós temos aqui um Lá, nós temos um Ré. E nós temos aqui Ré, Cnido, Mi, Fá, Fá, Cnido. Ó, Sol, Fá, Cnido, Lá. Esse é um estudo de trilhos que eu já ensinei, né? Si, Dó, Dó, Cnido, Ré. Ré, Cnido, Mi, Fá, Fá, Cnido. Então, nós batemos nota por nota. E vamos ajeitando a nossa mão. Para ter essa sonoridade, olha. Das notas. Feito isso, batendo de baixo para cima, olha. Você vai fazer um segundo teste. Que você vai bater para baixo, assim, olha. Duas vezes. O som tem que estar assim. Observe que o som vai continuar, olha. E cai, olha. Tenta observar aí no seu ouvido, olha. Deu para entender, olha? Subiu. Vai caindo sozinho, olha. Você nunca pode fazer isso aqui, olha. Não. Deixa o som fluir, olha. Vamos supor que você faça isso, olha. E esteja assim, olha. O acorde não está pronto. Para você usá-lo, para poder tocar uma sequência, né? Tocar uma cadência. Fazer nenhum treino. Então, o acorde tem que estar com as notas fluindo. Aí, vamos supor que nós fôssemos fazer o acorde preparatório do Ré maior. Que é o Lá com o sétimo. Aí, você ia montar o acorde de Lá com o sétimo. Da mesma forma, olha. Dedo 1. Dedo 2. Dedo 4. Na verdade, dedo 2. Dedo 3. Dedo 4. Na segunda casa, né? E você vai bater a nota por nota, olha. Lembrando um detalhe. Corda solta, ela tem que soar solta, tá? Olha. Não deixa a barriga do dedo atrapalhar a corda solta, não, olha. Tá com esse problema, ó? Olha aqui, ó. O que tá acontecendo? O dedo tá... A barriga do dedo tá atrapalhando. É só abaixar o dedão, ó. Ó. 90%. Vamos botar 80%. 80% dos acordes que você esbarra em outra corda, se você abaixar esse dedo aqui, ó, você resolve o problema dele, né? Então, eu bati nota por nota. Você já tem aí dois acordes funcionando. Só que aí, você tá usando o acorde parado, né? Quando você monta o acorde assim, dessa forma, identificando o acorde, nota por nota, você vai com ele parado. Aí tem uma outra barreira a ser quebrada, que é o quê? Usar esse acorde em movimento. Então, primeiro passo. Você montou, bateu nota por nota, ó. Conferiu? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai abrir a mão, vai tentar montar o acorde, ó. De forma, com os dedos chegando uniformemente, ó. Todos de uma... De uma vez, ó. Não pode ser assim, ó. O que acontece muito no início, né, ó. Um dedo de cada vez, não. Os dedos tem que entrar juntos, ó. E como é que você faz pra isso acontecer? Exercício de digitação. Os exercícios de digitação vão mexer com aquecimento, agilidade, elasticidade e coordenação motora dos seus dedos. Não deixe de fazer exercício de digitação. Pegou o instrumento? Eu fiz uma live aí passada também sobre isso. Dando as dicas de como treinar. Tá tudo aqui no meu canal, tá? Se você não assistiu, vai lá. Vem, vem no meu canal aqui. Assiste que tem muita dica bacana. As lives também, se você não assistiu, tira um tempinho e assiste lá. A aula toda que você vai ver as dicas. Você montou o acorde, abriu e fechou a mão, ó. Pra você ter essa precisão, você queimar no exercício de digitação. São vários que tem que fazer, né? Seguindo uma ordem e também da forma correta, como eu ensinei e ensino no meu curso, tá? Aproveitando, ó. Falando do curso, ó. Tá aqui, ó. Hoje tem oferta do curso, tá? Você fazendo a inscrição pra minha plataforma de aula digital, eu vou te mandar de brinde a apostila de besta. A apostila do método. Impressa e cadernada, como tá aqui na foto, ó. Tá a foto do celular. Representando o acesso à plataforma digital. E a apostila que você vai receber física na sua casa, ó. Apenas 297, podendo parcelar em 12 vezes no cartão. Pode pagar a vista Pix e boleto, tá? Mas só hoje, durante a live. Então, se você tem interesse, acesse o link na descrição. Acesse o link que tá aqui lá fixado no bate-papo. Que vai ser direcionado pro meu WhatsApp. E ao final dessa live, eu vou estar atendendo vocês, tá bom? Só vai valer durante essa live. Então, vamos lá. Então, você montando os acordes, batendo nota por nota, né? Montando os acordes. Pra você ter essa precisão. Nós falamos da qualidade. Agora, a precisão é você montar com os dedos uniformemente, ó. Tô fazendo aqui um por quatro, ó. Pra mostrar a dificuldade, ó. Não existe o dedo indicador ser mais rápido que o dedo mínimo. Eles têm a mesma velocidade. Você vai treinar pra isso acontecer, né? É o exercício de digitação que vai fortalecer esse dedo e vai dar agilidade e habilidade a ele como o dedo indicador. Tá? Então, tudo é treino. Você vai pegar uma mão que não tá, não tá, não é funcional, né? Nós que somos, nós que somos destro, né? Tem os canhotos. Mas nós que somos destro, a nossa mão esquerda é só uma mão de apoio. Então, nós precisamos ter esse treinamento, né? Esse adestramento que eu gosto de falar com essa mão pra gente poder conseguir fazer que os dedos cheguem todos juntos e tenham a mesma velocidade, né? Então, o exercício de digitação, o exercício abre e fecha é muito necessário pra você conseguir essa evolução, essa agilidade, essa habilidade nos seus dedos. Tá bom? Então, vocês têm que queimar na digitação. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu fosse treinar uma sequência quadrada de ré, já entendo que a gente tá falando de ré, eu vou falar da sequência quadrada de ré maior, né? Aí eu tenho que identificar os acordes. Ó, eu tenho aqui um ré maior, a sequência é ré maior, si com sétima, mi menor e lá com sétima. Então, eu tenho que pegar o primeiro ré maior, monto ele, bato nota por nota, confiro o som do acorde. Tá funcionando? Ó, abre a mão e tenta fechar com os dedos juntos, ó. Se tiver assim, tem que treinar mais, porque isso aqui não vai dar música. Vou mostrar pra vocês. Tá funcionando? Vai pro próximo, si com sétima, monto si com sétima, nota por nota, abre a mão, fecha a mão. Ó os dedos, ó, sempre chegando junto, ó. Ó, ó lá, ó, você vai no início, no início é normal isso aqui, tá, ó, só que aí você vai treinar da forma correta pra acontecer isso aqui, ó. Ó, abrindo e fechando a mão e sempre caindo, ó. Aí o próximo, mi menor, você vai bater. Lá com sétima. Tá funcionando? Aí você vai fazer o treinamento, ó. Quatro paletadas pra baixo. Sempre bem devagar, né? Aí daqui, depois de muito treino, ó, paletada alternada. Tô mostrando já uma evolução aqui de meses, né? Passado o tempo, você vai aumentar um pouquinho, ó. O treino certo é assim que vai acontecer, ó. Aí depois vai fazer uma paletada, uma pré-paletada, ó. Pré-paletada, né? Não é paletada de música, não, ó. Aí você acelera um pouquinho a pré-paletada, ó. Isso aqui ainda não é paletada de música, não, hein, ó. Aí sim você vai entrar na paletada da música agora. A paletada da música, ó. A verdadeira paletada, ó. Vem devagar. Aí depois dá uma acelerada, ó. Aí depois fica abusado. Aí depois dá uma acelerada. Então esse é o processo. Tudo depende do passo a passo e do treinamento do jeito certo.